E aí, pessoal, tudo bem? Nós já vimos como as estrelas se formam e como elas evoluem, e agora é a hora de nós vermos algumas fotos legais de estrelas. E agora eu acho que é a hora de nós vermos algumas imagens legais de estrelas se formando, ou então estrelas mesmo, ou até mesmo a evolução delas. E essa aqui é a nebulosa da águia. Então, deixa eu escrever isso aqui. Nebulosa da águia. Só para você ter uma ideia, quando nós estamos falando de nebulosa, nós estamos falando de uma nuvem de gás ou uma poeira. Então, quando nós estamos falando da nebulosa da águia, nós estamos falando, na verdade, de uma nebulosa que se expande. Só para você ter uma noção, esse é um dos pilares da criação. E aqui nós temos apenas uma parte da nebulosa da águia. Então, só para você ter uma noção, essa parte aqui da nebulosa da águia tem cerca de 7 anos-luz de altura. 7 anos-luz de altura. Isso é uma distância muito grande. E lembre-se que a distância da Terra até a estrela mais próxima gira em torno de 4 anos-luz. Isso seria, mais ou menos, a Voyager de frente para a direção correta, se movendo a 60 mil km por hora. E lembre-se, a Voyager leva 80 mil anos para chegar a 4 mil anos-luz. E esse pilar tem 7 anos-luz. Mas eu quero mostrar isso porque estes tipos de nebulosas são onde as estrelas podem se formar. Então, isso aqui que você vê é um solo fértil para o nascimento de estrelas. Ou seja, esse gás condensado, como nós falamos há alguns vídeos. Ou seja, eles atingem temperaturas e densidades críticas onde você pode ter a fusão de hidrogênio. Então, o que você pode ver aqui é um solo fértil de estrelas. E nós pensamos que essa estrutura nem existia mais. Porque, lembre-se, estas coisas estão muito, muito, muito longe de nós. Então, para você ter uma ideia, isso aqui está a 7 mil anos-luz daqui. O que significa que o que nós vemos agora deixou este espaço aqui há 7 mil anos atrás. Ou seja, nós estamos vendo como era há 7 mil anos. E um monte desse gás, desse hidrogênio, já devem ter condensados em muitas estrelas. E aí, essa estrutura não deve ser como ela se parece agora. Na verdade, deve existir uma supernova que está criando mais estrelas neste momento. E nós não vamos conseguir ver os efeitos durante milhares de anos. Mas, de qualquer jeito, esta imagem é muito impressionante, na minha opinião. Ela é muito linda e mais impressionante quando você imagina que isso aqui tem 7 anos-luz de altura. Ou seja, é só uma parte da nebulosa da águia, que é um dos pilares da criação de estrelas. E aqui nós temos um conjunto de estrelas quando nós olhamos para o centro da nossa galáxia. E você sabe, a nossa galáxia é a Via Láctea. Então, aqui você pode ver uma densidade de estrelas. E isso também surpreende muito, pois cada uma dessas estrelas estão na nossa galáxia. E aqui nós estamos olhando apenas para o centro da nossa galáxia. Nós não estamos indo além da nossa galáxia. E mesmo assim, você vê uma infinidade de estrelas. Você vê uma infinidade de estrelas que estão brilhando em vermelho. E, claro, o tamanho você não pode dizer exatamente. Isso porque as estrelas estão em distâncias diferentes e possuem diferentes intensidades. Mas essas estrelas vermelhas aqui, elas são o que chamamos de vermelha gigante. Ou, provavelmente, na fase vermelha gigante, né? O que eu quero dizer é que é algo que nós suspeitamos. E essas aqui, que estão na parte amarela do espectro... Deixa eu procurar umas amarelas aqui, umas pequenininhas amarelas. Provavelmente, elas estão na sequência principal. E aquelas que estão mais azuis-verde... Deixa eu procurar algumas aqui. Eu achei uma aqui. Então, elas estão queimando super rápidas. E aí, elas queimam muito e, então, morrem. Mas essas estrelas menores com menos massa, elas queimam mais lentamente por um período maior. Mas as que queimam muito rápido estão emitindo uma grande energia no pequeno comprimento de onda do espectro de luz. Por isso, elas parecem mais azuis ou verdes. Deixa eu ver se eu acho mais algumas aqui. Aqui embaixo tem mais uma. Então, essas aqui serão as mais massivas. Enquanto as vermelhas, elas são menos massivas do que quando estão na fase gigante. E, por isso, agora elas estão mais frias do que na sequência principal. E, por fim, nós temos aqui a nebulosa olho de gato. Na verdade, eu posso até colocar aqui que é uma nebulosa planetária. E é chamada de nebulosa por causa desse gás aqui flutuando no espaço. E é de um tamanho completamente diferente da nebulosa da águia. Ou seja, dessa nebulosa da águia aqui da esquerda. Porque quando nós estamos falando da nebulosa da águia, nós temos uma grande massa de gás interstelar. Mas quando nós falamos de nebulosas planetárias, elas ainda têm um grande raio de gás. Mas nem perto de sete anos-luz. Isso é um bi-produto de estrelas derramando o seu material externo. Então, no centro disso, nós vemos uma estrela madura. Ou seja, ela está soltando as suas camadas externas. Ela faz isso na sua fase vermelha gigante. Então, o núcleo continuará cintilante, ou seja, com explosões quentes. E aí, você verá outras explosões e terá outras explosões. E o que acontece é que você vai ter estas camadas externas aqui saindo e indo para o espaço. E isso forma a nebulosa planetária. E isso que nós vemos aqui ainda não é uma anã branca. É uma estrela ativa. Ainda ocorrem fusões. Mas, claro, ela está se tornando uma anã branca. E isso vai acontecer quando o seu combustível acabar. Ou seja, ela passa da fase vermelho gigante e joga todo o seu material no espaço. E, com isso, está a caminho de se tornar uma anã branca. Eu espero que vocês tenham gostado dessas imagens que eu coloquei aqui, porque eu achei elas bastante cativantes. Especialmente esse campo de estrelas aqui, esse conjunto de estrelas. Isso porque ela está no centro da nossa galáxia. E eu espero que isso tenha cativado você a saber que existem milhões de estrelas na nossa galáxia. Isso faz parte das 200 ou 400 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí Abertura